que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final e agora vamos começar aqui o nosso trabalho e o trabalho irei fazer com bico 1M e esse aqui é da minha parceria BicoFlex vamos lá com o nosso 1M da BicoFlex fazer todo o trabalho aqui nesse bolo e o nosso trabalho será em S aqui ó para vocês verem e olha que lindo que vai ficando aí pessoal e o chantilly já tem o batimento aí no canal para vocês esse que eu estou utilizando é a amélia de chocolate e dessa maneira aqui ó vou em todo o bolo e vai chegando aqui ó pronto aqui a gente segue na parte de cima fazer conchas com ele começo aqui ó e olha as conchas lindas eu vou lá puxar aqui eu sempre procuro deixar na mesma mão aqui no trabalho e vou fazer mais uma e aqui dessa maneira e finalizo aqui e olha aí como vai ficando o nosso bolo e agora detalhes em azul vou fazer um cruzadinho então tem azul aqui na parte de cima azul royal da iceberg e agora aqui estou com chantilly no arcal peraí que eu preciso acertar aqui isso lá também deixa eu ir devagarzinho deixa eu ir devagarzinho agora sim agora eu preciso acertar aqui com a bola agora eu preciso acertar aqui com a bola aqui pessoal eu coloquei muito chantilly na minha manga viu ainda mais para fazer um trabalho assim tem que ser com um pouco chantilly eu achei que eu ia conseguir mas não eu vou fazer o outro estou cruzando aqui na parte de cima puxando ali de um lado para o outro ó faço um cruzamento aqui por dentro vou fazer um torcidinho fazer um acabamento olha que lindo a combinação azul e marrom na verdade é chantilly de chocolate aqui ó sim e olha que lindo que fica pessoal deixa eu mostrar para vocês e para terminar e finalizar aqui eu vou também na parte de baixo tá e aqui eu já vou de torcidinho aqui ó bem na base do bolo ó pronto aqui e agora a cereja do bolo tá enfeita e agora vamos com a cereja do bolo essas aqui pessoal eu compro elas em granel assim ó dessa forma mas tem eu já comprei de lata também não depende aonde você se encontra às vezes você consegue aí comprar em granel nos supermercados né ou em alguns sites também de vendas vocês também encontram aí as cerejas com cabo e olha o charme que fica e mostra para vocês o resultado bolo masculino espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixar aquele joinha que ajuda muito o canal olha o resultado aqui do bico 1M da bricoflex e até um próximo vídeo pessoal